Fala aí, galerinha! Estou de volta aqui na área E. Vamos lá, gente. Eu separei uma questão aqui que, se eu não me engano, quando eu estava ajudando o Lupin para a prova dos corpos de bombeiros, do corpo de bombeiro, não sei de que ano, mas eu vi nas provas antigas e tinha uma questão parecida com essa. É uma questão que, como eu estou trabalhando com os alunos do sétimo ano de dízima periódica, vocês vão ver que é uma questão simples de se resolver. Não é difícil. Eu acho que o aluno que não entende muito de dízimas periódicas, como gerar uma fração, a geratriz de uma... a fração geratriz de uma dízima periódica vai simbolar um pouquinho e vai acabar chutando. Então, gente, olha só. Ele quer a raiz quadrada de 1,777 pontinho, pontinho, pontinho. Isso aqui, gente, é um número decimal periódico ou dízima periódica. É uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula do lado direito só aparece o período, tá? Então, eu estou ensinando meus alunos do sétimo ano a resolver assim, olha. Coloquei a dízima, né? Dei uma travada aqui. Aí eu vou descobrir quem é o período. Todo mundo sabe que o período aqui é o número que se repete ao lado direito da vírgula. Então, é 7, o período é 7, o número de algarismo do período é 1. Eu brinco com eles o seguinte. Deixa eu diminuir aqui, aumentar um pouquinho, assim. Então, eu brinco com eles o seguinte. Então, essa dízima aqui é uma dízima periódica simples. O período é 7. O número de algarismo dele é 1. Porque se fosse 78, 78, 78, o número de algarismo do período seria 78 e o número de algarismo seria 2. Eu separo isso, gente. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Eu boto os retângulos em sinal de menos o outro retângulo dividido com o outro retângulo, onde aqui dentro vou colocar números, tá? Então, primeiro, para preencher esse primeiro retângulo aqui, eu coloco o número que está ao lado esquerdo da vírgula, que é 1. E ao lado dele vai entrar o período. Então, eu formo o número de 17, tá bom? Tranquilinho. Menos... Agora, eu preciso preencher esse retângulozinho aqui. Gente, eu tampo esse período. Eu tampo o período sobre o quê? 1, 1. Tá? Então, fica 17 menos 1. Agora, eu vou lá para baixo preencher esse retângulo. Esse retângulo, eu vou colocar 9. Posso colocar 9, posso colocar 99, posso colocar 9, 199. A quantidade de 9 é a quantidade de algarismos que tem um período, que é igual a 1. Então, é um 9 só. 17 menos 1, 16 nonos. Vamos repetir. Dízima periódica. Primeiro, eu vou achar que é um período. O número de algarismos no período, 1. Preencher esse primeiro retângulo, o número que está ao lado esquerdo da vírgula, 1. Ao lado dele, o período, que é 17. Show? Agora, aqui, para preencher esse retângulo, vou colocar o número que está antes do período. Antes do período ali, não. Vou tampar o período. 1. E aqui, a quantidade de novos que eu vou colocar aqui é o número de algarismos que tem um período. 1 só. Então, vai ficar 17 menos 1, 16 nonos. Colocando isso dentro da raiz, isso daqui é igual a isso que está dentro da raiz. Vamos lá para cima. Isso. É igual a isso. Colocando isso dentro da raiz, fica raiz quadrada de 16 nonos. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Resposta certa. Letra B de W. Uma questão que caiu na prova dos concursos dos bombeiros. Agora, eu não sei o ano que foi. Se dá uma pesquisada lá, nas provas anteriores, você vai achar essa questão. Valeu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.